Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Começando mais um vídeo aqui nesse canal, meus amores. Bom, e o vídeo de hoje, né, eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas roupas que eu comprei pra ir pra academia, né. Vou estar mostrando pra vocês também o meu tênis, que eu esqueci de mostrar naquele dia que eu mostrei os vídeos que a gente comprou lá no shopping, né. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu tênis que eu comprei naquele dia e as minhas roupas, né, que eu vou estar usando aí os looks na academia. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo no canal e ativar todas as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou postar aqui, né, dessa nova rotina fitness aqui no canal. Me segue no meu Instagram que eu vou deixar o arroba passando aqui na telinha. Lá vocês vão me acompanhar em primeira mão, tá bom, gente? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E é isso, meus amores. Então vamos lá acompanhar mais um vídeo. Preciso de mostrar pra vocês naquele dia. Deixa eu encostar aqui a porta, né. E então eu comprei, ó, um tênis da Sila, a caixa da caderneta é unificada. O quarto eu tava pegando. E eu já até usei, gente. Inclusive no dia que eu ia e saiu, né, que foi o encontro de casal, que eu acabei usando. Então eu comprei esse filo aqui, ó. Olha que lindo ele, gente. Que lindo. Eu comprei ele, né, pra academia. E eu comprei esse aqui, gente, porque caso eu venha fazer exercícios, né, aeróbico, esse aqui é o mais indicado porque ele tem amortecimento aqui, né. Então eu comprei esse aí e depois eu quero comprar um tênis de sola reta pra fazer a musculação porque ele é melhor, ele adere mais, né, o nosso corpo ao chão. Então eu comprei esse aqui, eu achei ele bem lindo, bem lindo mesmo. Olha só. Amei, amei demais. Já coloquei ele no pé, super confortável. E eu vou tá calçando ele pra mostrar os looks, né, já com ele no pé. Gente, aqui tá as roupas que eu comprei, né. Tem cinco looks aqui. Esse aqui eu mostrei pra vocês lá no Instagram, em primeira mão. Ele fica lindo no corpo, gente. E eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui já é o top de outro. Aqui já é uma calça, né. Eu vou colocar assim, separado. A calça, né. Esse é o conjunto dessa calça. Aí tem esse rosa aqui com azul marinho. São conjuntos também. Aí tem esse aqui, ó. Que é conjunto com esta calça. Vou deixar aqui. Na verdade, acho que é bermuda que eu comprei. Vou deixar aqui separado. E este é conjunto deste aqui. E aqui são meias que eu comprei. Comprei três meias. Uma branca, né. Daquelas que é própria pra academia mesmo. Uma branca, uma preta e uma roda. E eu comprei nessa loja aqui, ó, gente. Galvic Fitness, inclusive, tem link de desconto, tá bom? 5% de desconto. Vou tá deixando o link fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Aí vocês clicam, cai direto dentro do site. E só fazer a compra de vocês. E vocês terão 5% de desconto no final do carrinho, né. Já vai tá aplicado, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Então eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário. Pra vocês acessarem o site e fazerem a compinha de vocês. Bom, agora eu vou vestir aqui as roupinhas. E vou mostrar pra vocês como que fica no corpo, né. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, né. O meu corpo pós-parto. E assim, gente. Vai fazer o quê? 4 meses, dia 6 de abril, né. Que eu ganhei a Laura. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu corpo real. Agora, depois de quase 4 meses, tá bom? Vou tá mostrando. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Não se compare. Tem gente que olha pra mim e fala. Nossa, como o seu corpo voltou super rápido, Lu. Então, gente. Cada pessoa, né. Tem um estereotipo. Tem um desenvolvimento diferente. Então, assim, não se comparem. O meu corpo tá dessa forma. Mas eu acho que ainda tem muita coisa pra mudar ainda no meu corpo. Que ainda tem do tipo da gravidez, né. Por exemplo, a cor. A minha cor normal ainda não voltou. A minha barriga ainda tá muito mais escura. Então, assim, é normal. Eu não me comparo com o corpo de ninguém. E também nem quero que vocês se comparem com o meu corpo. Tá bom, gente? Todo corpo, toda mulher se desenvolve de forma diferente. Tá bom? Tem umas que demoram mais, outras menos. E é isso. Se a gente não estiver se sentindo bem, como é o meu caso. Eu quero estar com o meu corpo mais bonito. Então, a gente tem que procurar a solução. E não ficar se comparando com as pessoas. Tá bom? Então, eu tô entrando na academia esse ano pra ter um corpão do jeito que eu quero. E agora eu vou mostrar o meu corpo como que tá agora pra vocês. Tá? Olha só. Como que tá o meu corpo, né. A barriga tá bem lá dentro já. Graças a Deus. Eu não tenho... Quer dizer, eu tenho sim, gente. Eu tenho gordura. Barriga, barriga não. Mas eu tenho gordura. E eu vou abaixar aqui, ó. A calça pra vocês verem realmente a realidade. Porque eu tô com uma pancinha aqui, gente. E ainda tá escura. Se vocês repararem, aqui em cima, o meu rosto, ó. O braço. A cor tá diferente da barriga. A barriga ainda tá escura. Tá vendo? A barriga ainda tá escura. Olha. É totalmente diferente da minha mão. Tá vendo? Então, essa cor aqui ainda do meu corpo tá escura. Ainda tá retornando. E é super normal. Tá bom, gente? Vou abaixar aqui, ó. A calça pra vocês verem um pouquinho. A panchetezinha que ficou. Inclusive, peguei estrias, ó. Isso aqui é estria. 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 Estria, ó. Peguei algumas estrias. Acho que tem uns cinco estrias na minha barriga nessa gravidez da Laura. E tá tudo bem, gente. Olha só o meu corpo. Esse é o meu corpo, ó. Olha isso, gente. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha. A barriga tá lá dentro. Mas isso aqui, ó. Me incomoda muito, gente. Essa pochetezinha, ó. Que eu conheço no meu corpo. Eu sei que eu não tinha essa pochetezinha antes. Pera aí. Tá focando e desfocando. Eu sei que eu não tinha essa pochetezinha aqui antes, ó. E agora eu tenho. Inclusive, ó. Ainda tem a linha negra, né? Que é essa linha aqui escura da barriga. Que ainda vai sumir. Ó, meu bumbum tá bem escuro ainda. E tá assim, gente. O meu corpo, ó. Eu não tenho bumbum. Quer ser bumbum? Eu tenho, né? Mas eu não tenho bumbum saltadinho pra fora. Meu bumbum é bem lá dentro, gente. Então, um dos motivos de eu entrar na academia é justamente pra mudar isso no meu corpo, ó. Eu tinha bastante coxa antes, né? Alguns anos atrás. Eu pesava 65 quilos. Hoje eu não tenho mais coxa, né, gente? Devido à crise de ansiedade e tudo mais. E depois das perdas de tudo que eu já passei, o meu corpo não é mais o mesmo. Então, eu tô entrando na academia pra buscar o corpo perfeito pra mim. Então, é isso. Tá assim, ó. Tô magrinha. Tô pesando 54 quilos. Mas eu posso dizer que é uma falsa magra. Porque aqui tem bastante gordurinha, gente. Vocês parecem que não, mas eu tenho bastante gordurinha. Enfim, é isso. Este é o meu corpo aqui. Eu vou deixar fotos de antes e depois. Segunda-feira eu começo na academia já. Tô gravando esse vídeo pra vocês na sexta-feira, tá bom? Dia 25. E eu começo na academia dia 28, né? Dia 28 de março. Então, é isso, gente. Tô gravando tudo pra vocês pra eu também ver a minha evolução. Agora eu vou lá vestir as roupas e deixo de enrolação, né? Gente, o primeiro look que eu vou estar mostrando pra vocês é esse aqui, ó. Que eu mostrei lá no Instagram. Eu achei ele super lindo. Esse look, ele contém bojo, gente. Aqui, ó. Eu amei ele. Tô na verdade todos os looks, né? Ele contém bojo. Eu escolhi assim porque como eu amamentei, né? E tudo mais. Nem que seja por pouco tempo. Mas aí, junto com a amamentação na época do Arthur. Os meus peitos, eles deram uma murchada, gente. Ele já era pequeno. Ficou pior ainda. Ficou mais murchinho. Então, eu escolhi as roupas, né? Que valorizassem o meu corpo. Inclusive, também essa parte aqui, né? Dos seios. Então, eu escolhi os tops todos com bojo. Gostei demais assim da Galvique porque lá tem opções com bojo e sem bojo. Então, quem tem muito peito pode escolher opções sem bojo também. Então, eu gostei bastante. Olha só como que ele é aqui, ó. Ameia. E tem um... Tipo uma rindinha aqui. Eu não sei nem explicar, gente. Não sei explicar. Mas ele é lindo. E nas costas, olha só como que ele é. Eu amei. Essas tirinhas fininhas aqui, ó. Pegando aqui, ó. Amei demais. Aí, a bermuda, gente. Olha só que linda. Show de bola. Amei. Amei demais. Como eu já falei pra vocês. Aqui tem a marca, ó. A Galvique. Gostei também do Coisalto porque tampou o meu umbigo, que é o que mais tá me incomodando, gente. É o meu umbigo, né? Então, eu gostei muito desse look por conta disso, ó. De ter tampado, né? Não vou ficar mostrando até eu realmente me sentir bem com o meu corpo e poder mostrar. Então, tá assim, ó. Coloquei o sapato, como eu falei pra vocês. Olha só isso. Eu amei esse sapato, gente. Olha. Olha. Amei. Amei demais. Então, este é o primeiro look. O que é que vocês acharam, hein? Comenta aqui embaixo. Vou deixar o vídeo passando aqui pra vocês verem com mais detalhes. Ok? Ok? Ok. Gente, aqui está o próximo look, né? E eu gostei desse look. O único fator negativo é que esse aqui, eu assenti que o M, ele é um pouquinho mais apertado. E também o cois desse aqui, ó, eu acho que por ele que parece que tem uma forma menor, ele não subiu a ponto de tampar o meu umbigo. Então, eu não vou ficar esticando, né, gente? Senão, vai ficar mais apertado ainda. Então, eu não gostei desse por esse fator. Ele é diferente do M que eu acabei de experimentar. O outro M é muito mais confortável. Esse aqui é, porém, eu achei ele um pouco mais justo. E como eu falei pra vocês, ele parece ser um pouquinho menor. Não parece ser um M. Então, esse look aqui eu já escolheria um G, pra ficar mais confortável no meu corpo. Tá bom? Então, esse ficou assim, ó. Tanto é que atrás, ó, ele ficou com o cois bem baixinho, tá vendo? As costas dele é assim, ó. Com esse trançado, ó. Olha que bonitinho. Eu amei as costas desse top. Também contém bojos, contém essa rindinha aqui, ó. Super bonitinha. E como eu falei pra vocês, o único detalhe negativo mesmo que eu não gostei é que a parte de baixo, nem a parte de cima, gente. A parte de baixo, ela parece ser um pouco menor, como se fosse um P. Então, pra ficar mais confortável, teria que ser um G. Esse modelo aqui pra mim, tá bom? Então, olha só. Aqui tem um bolsinho, ó. Acredito eu que é pra pessoa colocar o celular aqui, não sei. Mas ele tem um bolsinho. Que já dá um detalhe também bem bacana, né? Nesse short. Então, eu gostei. Porém, se fosse pra eu escolher novamente um modelo desse aqui, eu escolheria no tamanho G. O próximo lookzinho, gente, é esse aqui, ó. Na cor meio bordô, marsala, vinho, não sei. É muito parecida essas cores. Né, gente? Mas eu amei ele. Ele tem um brilho, gente, que vocês não têm noção e não vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas ele tem um brilho muito bonito. Ele também tem bojo super sutil. Eu achei o bojo desse aqui muito mais gostoso do que os dos outros. Mas não que o dos outros seja ruim, tá, gente? É que esse aqui, ele é bem sutil mesmo. Até pra pegar assim, ó. No toque, não parece que a gente tá de bojo. Então, eu gostei demais. Esse aqui, a bermuda dele é muito mais confortável do que o outro. Por mais que esse aqui, ó, também tenha uma cintura um pouquinho mais baixa, tá vendo? Ele é alto, gente. Mas pra mim é que eu queria tampar no umbigo, né? Por ele ter uma cinturinha um pouquinho mais baixa. Ele também é muito mais confortável do que esse outro que eu acabei de vestir. Olha só. O cós dele, aqui atrás. E atrás desse aqui também, ó. Ele é assim, ó. Eu achei muito show de bola também. Super confortável essa rendinha. Amei demais, gente. A proposta desses looks com os sapatos também, ó. Nos pés. O bom é que esse tipo de sapato, né? Tanto preto, quanto branco, quanto esse nudezinho. Ele combina com todo tipo de roupa que você colocar. Eu amei, gente. O que vocês acharam, hein? Gente, agora é esse aqui. Mas segue a mesma proposta do outro que eu falei pra vocês. Ele não parece ser um M, parece ser um P. Eu achei que ele ficou muito apertadinho em mim também. Então, se vocês gostarem desse look e daquele outro que eu mostrei pra vocês. Gente, peguem tamanho G. Vocês que vestem M, peguem tamanho G. Porque eles têm uma forma pequena e parece P. Eu tô me sentindo um pouco desconfortável com eles. Confesso. Inclusive, a calça tá apertando a minha barriga, tá vendo? Olha só, gente, ó. Como que tá dividindo aqui a minha barriga. Por causa desse elástico, ele aperta. Então, eu achei este look aqui bem apertadinho. Então, eu vou ver se eu passo esse look aqui pra frente, né? E pego um maior. Porque eu acho que não vai compensar, gente. Como eu quero engordar, né? Ganhar massa muscular. Esse look não vai dar pra eu vestir, gente. Não vai dar pra eu vestir. Não vai dar pra usar esse ano. Porque conforme eu for ganhando a massa, ele vai tá mais apertado ainda. Não vai nem entrar. Olha, mas ele é lindo. Olha só como que ele é. Tá vendo os brilhos que ele tem aqui? Aqui também é o elástico, ó. Eu fiquei mais incomodada, na verdade, com a parte de baixo do que com a parte de cima. Olha como que ele é aqui nas costas também. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. Muito lindo. Uma pena que é muito apertado. Então, eu vou ver se eu passo esse pra frente e pego um número maior pra mim. Eu tava indo pra frente e pego um número maior pra mim. Gente, o próximo look e o último é esse aqui, ó, azul marinho com rosa pink. Também é igual o último que eu acabei de mostrar pra vocês. Porém, esse aqui eu achei um pouquinho mais confortável que o outro. Ele parece que tem, não sei, parece que alaça mais um pouquinho do que o outro, né? Porém, ainda também, ó, continua ainda assim apertando aqui a minha barriga. Tudo bem que eu vou perder barriga, né, gente? Mas eu vou ganhar massa muscular, né? Eu vou perder barriga, porém eu vou ganhar corpo. Então, esse aqui também vai seguir a mesma proposta do outro. Ele vai chegar a ficar apertado em mim. Mas olha como que ele é lindo, gente. Ele é lindo demais, demais da conta. Eu tô apaixonada. Olha só isso. Lindo, né? Atrás. Lindo, né? É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Tô aqui toda suada, olha só isso. Tô correndo like aqui ligada pra mim, né? Pra clarear, mas o look toda derretendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dos looks, tá bom? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam dos looks. Se vocês gostaram de alguma dessas peças que eu mostrei aqui pra vocês, o link tá fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? E como eu dei aquela dica pra vocês, se vocês gostarem daquelas últimas peças que eu mostrei, peguem o tamanho maior, tá gente? Porque ela tem a forma pequena. Então, pra mim, teria que ser um G. Pra mim, que visto um M, tá? Então, se você veste um P, pega um M. Se você veste um M, pega um G. E assim sucessivamente. É isso, meus amores. Me segue no Instagram. Se eu deixo com a sua mecança aqui, porque lá eu vou estar curtindo tudo em primeira mão que é a nossa rodinha de vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!